Olá pessoal, aqui é o Leandro Santos, mais uma videoaula com o Reversion Profits, o resultado das operações de day trade no Eurodólar, dia 9 de 1 de 2012, acesse www.traderprofissional.com.br Para você receber um vídeo inédito todos os dias no seu e-mail, você se cadastra aqui, neste link. Antes de comprar o curso, você pode aprender gratuitamente segredos e o resumo de nossas técnicas e comprovar eficácia de nosso meta. Você pode se cadastrar também pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo YouTube. Então pessoal, a gente começou as operações 10 horas no Eurodólar, gráfico de 1 minuto, utilizando a metodologia Reversion Profits. Então nós temos aqui uma operação que aconteceu aqui, e preço abaixo da price trendline, que é a linha azul, que realmente abaixo da price trendline, o preço cai com grandes movimentos de queda. É uma probabilidade. Então a gente vai operar vendido. Então nós operamos vendido, nós tivemos aqui um padrão de candle, que é quase um bloqueio avançado aqui, certo? E a gente tem então, consequentemente, também uma sobreposição de candlestick, que é essa estrela cadente aqui, certo? Então realmente tinha uma grande probabilidade do mercado fazer um grande movimento de queda, e nós entraríamos por aqui e sairíamos conforme a saída, a técnica de saída operacional da metodologia Reversion Profits. Só que realmente deu stop, a gente colocou nossa entrada operacional um PIP abaixo da mínima, um PIP acima da máxima dessa, desse candle aqui, de alta, certo? Que também tem a forma de estrela cadente. Nós colocamos um PIP acima da máxima, o start de compra para limitação do prejuízo. Então 1.3051 entrada, 1.3056, alavancagem inteligente, ou seja, alavancamos o potencial de lucro, porém sem aumentar o risco. Alavancamos o potencial de lucro sem aumentar o risco do manejo de risco. Então 50 mil lotes alavancados para um capital de 10 mil dólares, porém se arriscando apenas 0.3% sobre 100% do capital, que é 10 mil dólares. Então 10 mil dólares, estamos alavancados a 50 mil lotes. No entanto, também foi feito manejo de risco veloz para cada uma dessas operações. Ou seja, em dois segundos foi calculada a quantidade exata do manejo de risco inteligente, certo? Que permite alavancar sem aumentar o risco. E também usada a contingência das boletas, para mandar a ordem também preencher a boleta em questão de dois segundos. Que é o mais importante, a contingência das boletas. Então quando falha uma ordem, tem também todo um processo de contingência. E o trader consegue sair, consegue colocar stop. Isso é o mais importante. Day trader que não tem isso, realmente. Principalmente no gráfico de um minuto, não tem condições de operar, certo? Não tem condições de operar. A não ser que faça manejos de riscos vagabundos que muitas escolas ensinam, infelizmente. E muita gente perde dinheiro, porque é algo que não presta. Agora isso aqui é algo complexo, mas funciona. Então a gente entrou com 50 mil lotes, tomamos stop. A segunda operação alavancamos ainda mais, mantendo o risco do manejo de risco. Mas com a alavancagem inteligente alavancamos para 61 mil lotes. Um pip abaixo da mínima entramos, um pip acima da máxima desse candle. A gente colocou nosso start de compra. Nós temos também um aramide de topo aqui também. Uma configuração de candle realmente que denota que se aconteceu o sinal. Foi confirmado o aramide de topo aqui, com o rompimento da mínima desse candle aqui, que formou o aramide quando fechou. E realmente poderia fazer um grande movimento de queda, mas ele estopou. Porque o mercado faz o que ele quer. Por isso que a gente tem que usar o stop. Porque se eu não usasse o stop aqui e continuasse a subir, eu poderia perder muito dinheiro. Por isso que colocar stop e ter disciplina é fundamental. Quem não usa stop, pessoal, quem não consegue colocar stop, precisa se tratar. Para quem é especulador, para quem é trader, precisa usar o stop loss. E a terceira operação que a gente fez aqui. Preço acima da price trendline, linha azul. Tendência de alta, pressão de compra. Então vamos operar comprado. Porque realmente aqui a gente deve operar comprado, já que nós temos preço acima da price trendline. Grandes movimentos de alta podem acontecer. Então vamos operar comprado. Um PIP acima da máxima desse candlestick que a gente entrou. E um PIP abaixo da mínima a gente colocou nosso stop loss. Fizemos um manejo de risco inteligente. Alavancando, super alavancando para 76 mil lotes. Um grande potencial de lucratividade com o Reversion Profits. Porém, infelizmente, a gente também tomou o stop. Então, pessoal, existe uma grande frase que George Soros diz. Não importa se eu vou ganhar ou perder no mercado. Não importa se eu vou acertar ou errar a oportunidade. O que importa é quanto que eu vou perder quando eu errar. E quanto que eu vou acertar se... Quanto que eu vou ganhar se eu acertar. Certo? Então, pessoal, eu perdi hoje. Certo? E eu revelo quando eu perco a grande maioria das outras escolas para vender um trade system. Tá? Que praticamente nunca foi testado. Que não foi testado na prática. Que não foi testado durante muitos anos. Como na prática com dinheiro real. Como eu fiz. Porque teoria e prática é diferente. Certo? Eles realmente não falam essa realidade aqui para vocês. Tá? E o pior é que vocês compram o curso dessas pessoas. Não estou dizendo todas as escolas. Mas tem escola que cursos são feitos por analistas. Eles fazem backtest no passado e saem vendendo o curso. Isso não funciona. Backtest não funciona. Backtest é só a ponta do iceberg. Entendeu? Você tem que fazer teste real em tempo real. E com dinheiro real. É igual eu estou fazendo no mini índice. Eu estou entrando no mini índice. Agora eu estou fazendo testes. Tá? Então eu descobri que fazer... Descobri vários problemas no teste que na teoria dava certo. Mas na realidade não dava. Então eu já fiz novo cálculo. E já mudei a estratégia. O gerenciamento de risco. Para possivelmente dar certo. E só serei se dará certo ou não. Depois de 6 meses. De muitas operações. E só depois de 6 meses. É que eu vou entrar com muito capital. Porque eu faço teste com pouco capital. E só depois de ter entrado com muito capital. E depois de 8 meses. É que eu vou lançar o curso de mercado futuro. Então vocês só compram o meu curso. Quando vocês realmente compram o meu curso. Vocês estão comprando algo que foi testado. E o Revolution Profits foi testado durante mais de 3 anos. Que eu opero o Fortis há mais de 3 anos. Então hoje por exemplo. Eu tomei stop. Não tem problema. Porque eu ganhei várias operações aqui. Que me deram grandes lucros enormes. Então quando eu perco. Eu perco o bicharia. Mas quando eu ganho. Eu ganho uma boa grana. E no longo prazo. Dentro de um mês. Eu consigo tirar 3, 5, 7%. Às vezes até 10% por mês. Utilizando esta metodologia. O Revolution Profits. Bom agora. O Revolution Profits. Nós temos aí uma operação de day trade. O Revolution Profits funciona para o Forex sim. Ele é melhor para operar no Forex. Eu gosto de operar Forex com ele. Ele funciona porque ele é científico em outros mercados. E em qualquer mercado também. Porque ele tem fundamentos científicos. E você aprende esses fundamentos científicos. Após você comprar o curso. Trader Profissional Avançado em Osas e DVDs. Na Teoria Fractal e Teoria FI. Você aprende sobre essa teoria científica. E poderá desenvolver. Trade System. Estratégias operacionais científicas. Com base nessa teoria. De acordo com sua personalidade. Estratégias personalizadas. Que funcionarão. Como a minha estratégia também. Então veja que nós temos aqui. A Price to End Line. Preço abaixo da Price to End Line. Ela entende a fazer grandes movimentos de queda. Veja que fez um grande movimento de queda. Abaixo da Price to End Line. Indicador científico de tendência. Diz realmente que a pressão do mercado é de venda. E realmente aconteceu a alta probabilidade. De fazer grandes movimentos de queda. Então veja que. A entrada operacional do nosso Trade System. Daria 0.34% de stop. 0.34% de risco. Então a entrada operacional foi feita aqui. Certo? Pela nossa entrada clássica do Trade System. Que você aprende no curso. E consequentemente. A gente vai seguir a tendência. Então fez esse movimento de queda. A gente protegeu o lucro pelo break-even aqui. Fazendo a retração de FIBO. Tá? Fazendo a retração de FIBO. Porque nós temos aí uma estatística envolvendo o 61.8% do FIBO. Onde o preço tende a voltar exatamente até o 61.8% do FIBO. Como temos aqui. E eu zerei o risco da operação. Então exatamente no ponto de entrada. Eu zerei o risco da operação nesse caso. E aqui fez um fundo. Daí o que acontece. Quando eu entrei aqui. Meu alvo é o que? Na wall line inferior. Que é a linha branca. Por quê? Porque essa linha branca. A wall line inferior. Ela é um indicador de reversão de movimento do preço. Então é uma zona que o preço pode reverter o movimento. E voltar tudo contra você. Então quando acontece a divergência entre a profit line e o preço. Nós temos claramente o que? Uma divergência clássica na zona de reversão de movimento. Que estatisticamente, comprovadamente, pode ser o final da tendência. Então o Reversion Profits permite você maximizar e sair exatamente no final da tendência. Esse é o grande poder do Reversion Profits. Então fez um fundo aqui. A Profits line fez fundo normal. Esse aqui é o primeiro fundo em relação ao nosso ponto de entrada operacional. Então não conto o fundo anterior. Mas quando rompeu esse fundo aqui. A Profits line está com fundo maior do que o anterior. E o preço está com fundo menor do que o anterior. Divergência. Quando fez esse candle de alta, confirmou a divergência. A Profits line apontou para baixo. Apontou para cima, aliás. Então aqui, por exemplo, nesse candle aqui, por exemplo. Nesse candle aqui. A Profits line já apontou para cima. Então eu já poderia ter saído por aqui. Certo? Só que eu poderia ter saído por aqui. Ou por esse candle positivo. Tem gente que prefere sair pelo candle positivo quando a Profits line apontou para cima. Então a gente saiu aqui. A gente teve então uma lucratividade de 1,63% para estar perdendo 0,34%. Então temos aí uma relação risco-ganho de 5 e pouquinho para 1. Relação risco-ganho de 5 e pouquinho para 1 aí. De 5 para 1 praticamente. Certo? Então é um ganho muito significativo. Então você pode perder várias vezes. Você pode perder 3 vezes, 4 vezes. Você ganha uma dessas, você recupera tudo e ainda tem um pequeno lucro. Certo? Então eu estou dando um exemplo, uma simulação do que o Reversion Profits faz. Mas você vai perder várias vezes também. Porque errar, qualquer estratégia erra. Então muita gente só fica mostrando o quão dá certo. Para fazer marketing, para vender o DVD. Ou para vender o curso online. E isso é antiético porque não é a realidade que um trader passa. Então eu estou mostrando o lucro aqui, mas anteriormente a gente provavelmente tomou stop. Teve consolidação aqui. A gente deve ter tomado stop. Só que stop pequenininho. De 0,3%, 0,20%. Quando você acerta, você ganha 1,60%, 1,80%. Como a gente ganhou aqui nessa operação. Certo? Bom pessoal, o curso Reversion Profits, talvez você ainda não saiba, que é para pessoas especiais. Pessoas que queiram estudar, queiram repetir o curso várias vezes. Queiram testar e ter paciência. É necessário que você tenha paciência. Porque você precisa comprovar para você que emocionalmente e tecnicamente você executa e sabe aplicar o Trade System. Então durante 6 meses você vai ter que testar com pouco capital. E depois de 6 meses testando com pouco capital, então você certamente conseguirá, depois de comprovado que você sabe mesmo, então você vai conseguir ter lucros consistentes no mercado financeiro. Então é um curso para pessoas especiais. Se você não seguir essa disciplina, o nosso curso não serve para você. Porque qualquer sistema estratégico operacional no mercado financeiro, se você rompe uma regra, você já quebrou a probabilidade matemática de ganhar dinheiro. Porque tudo no mercado financeiro é probabilidade matemática. Não existe previsão de nada como usar da analista de mercado prego. Isso aí é marketing para vender o serviço deles. Não existe previsão. Então pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado mesmo também pelo feedback que o pessoal vem mandando por e-mail. Podem mandar e-mail à vontade. Um abraço, até mais. Obrigado. Obrigado.